Olha aqui fica a piscina aquecida para adultos, está vendo esse espaço aqui e essa piscina é aquecida mesmo, acho que a temperatura dela parece que eu estou tomando banho, tomei banho entrei com a Laura e com a Gabi e parecia que a gente estava no chuveiro mesmo quente, então aqui por um dia chuvoso como é coberta e é quentinha, se tiver muito frio para não perder o dia tu pode cair para cá e ela é aquecida real, ela também tem um tamanho bom, ele fica um barzinho também, se quiser pedir alguma coisa, tem essas espreguiçadeiras, aqui os cadeirinhos também Bom, aqui é a área que tem a piscina Keyes, está vendo, com piscina climatizada que vai de 22 a 28 graus, é quente e é coberta também Aí aqui é a piscina das crianças um pouquinho mais velhas, os brinquedos são maiores, na altura, está vendo, é muito legal Mas aqui nesse complexo também, tem um barro molhado e tem outras duas piscinas de adultos, vou mostrar Aqui é um outro espaço com outras piscinas também, tem essa aqui que é a piscina Keyes É diferente do espaço primeiro que é só Keyes Baby, essa aqui tem Keyes e tem a piscina também de adulto A galera fica por aqui, tem duas jacuzis e um barzinho aqui, um bar molhado Essa também é coberta e o bom desse espaço aqui é que a água é climatizada No máximo, ou melhor, a mínima dela é 22 graus, vai de 22 a 28 Esse aqui está me enchendo Ó, tem essa piscina olímpica aqui, que é a piscina de adulto Tem uma outra grandona lá com duas jacuzis Ali às vezes acontecem atividades, como hidroginástica e outras brincadeiras assim que eu vi Essa piscina aqui é climatizada, ela é quente real Aquela outra também é meio quente, mas essa aqui é muito quente E saindo aqui, deixa eu mostrar para vocês E aí 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 Uma das piscinas aqui Essa aqui é a piscina mais Eu chamei da área baby Que é a área mais tranquila De se ficar Porque é tudo bem rasinho Os brinquedos são mais tranquilos São menores Foi uma das áreas que a Laura mais gostou E a gente também Todas as piscinas São cobertas, então isso é bem legal E eu vi que agora eles estão fechando de vidro Aqui essa piscina Porque ela não era fechada Eu acho que é pra climatizar Essa água aqui Porque ela é a única piscina Que não é climatizada Mas esse espaço aqui é bem legal Aqui gente, ó A bicicleta que eu mostrei pra vocês A piscina E a toboggança aqui O toboggan amarelo E o toboggan vermelho A gente bota nesse piscinão aqui O toboggança também, ó Tem uma parte pras criancinhas Outra parte ali também Que é um pouco menor E isso aqui É mais uma piscina desse hotel Muito legal Vou mostrar pra vocês agora Uma das piscinas que eu achei mais linda Aqui desse hotel Vou mostrar de alguns ângulos diferentes Desse aqui de cima Pra vocês verem Só um minutinho Ó, agora eu vou mostrar pra vocês A piscina de borda infinita Na minha opinião É uma das mais bonitas aqui Ela não é climatizada Na verdade tem esse espaço aqui Que não tem a borda infinita Mas é enorme, tá vendo? É muito lindo Aqui Ali é o bloco Sabiá que eu falei É... E essa aqui Do ladinho É a piscina de borda infinita E o fundo dela É esse paraíso aí Tá vendo? Ela é muito top Enorca Muito grande Ela tá Daqui assim E vai até Lá Próximo aos carros Assim, tá vendo? Aí No andar de cima Tem essa aqui Que eu tô mostrando pra vocês Mas é uma piscina incrível Muito linda Uma das mais bonitas Que eu já vi também E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar um like Aqui nesse vídeo O seu like é muito importante Pra o YouTube Continuar entregando O nosso conteúdo E consequentemente Nos motivar A trazer mais conteúdos Assim pra você Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau